Hoje eu tô aqui pra revelar alguns segredos que talvez você nunca sabia sobre o Bloxfruits. Bom, pra quem não sabe, o Bloxfruits são criados por pessoas, assim como a gente, mas que talvez tenham um pouquinho a mais de conhecimento sobre essa área e que manjam, né, dessas coisas. Nada mais, nada menos tô falando aqui o Hippie Indra e mais algumas outras pessoas. Eu citei basicamente o nome do Hippie Indra porque ele é o nome-alvo de quem a gente vai falar hoje. E bom, existem os criadores de Bloxfruits que a gente tá careca de saber quem que é, a gente tem o Gamer Robots, a gente tem o Hippie Indra e a gente tem mais alguns, outras pessoas assim, né. Mas os dois nomes principais são esses. E eles têm uma mania, na verdade eles mantêm as redes deles atualizadas, mais especificamente o Hippie Indra, como eu falei pra vocês. E lá ele posta algumas coisas que talvez nunca chegaram a vocês terem noção por esse fato. Então hoje eu tô aqui pra trazer essas coisas pra você, spoilers, tudo sobre o Update 17. Então vem comigo, mano, a gente já tá aqui. Esse daqui é o Tulinter, né, o Tulinter do Hippie Indra. E aqui a gente pode ver algumas coisas, né. Vocês podem ver que ele é bem ativo, posta bastante coisa. Mas vamos aqui voltar, né, e vamos falar sobre algumas coisas que estavam acontecendo e que estão acontecendo e vamos lá. Bom, primeiramente, a gente pode ter várias coisas aqui, né, mano. A gente tem várias coisas aqui, tipo, como eles estão mostrando a da tag e tal. Eu acho que daqui pra baixo a gente já mostrou, que foi quando a gente mostrou sobre, né, a atualização sobre a Doug. Então eu acho que a partir daqui a gente pode mostrar. Uma coisa que é legal, que muita gente até achou curioso, é que o Hippie Indra, ele tem esse mundo de teste, aonde tem algumas ilhas diferentes. E, tipo assim, isso aqui vocês podem ver que é o Block Street. E isso daqui, mano, parece Enes Lobby. Não sei se tem alguma coisa a ver. É o mundo de teste, onde ele diz que ele brinca com algumas coisas. Mas, mano, se tem aquilo ali, também pode ser que signifique alguma coisa. Então, tipo assim, mano, a gente vê que tem um templo aqui em cima. Tem vários templos. As ilhas são parecidas, mas a gente viu a possibilidade de ter essa ilha. Ele tá estudando sobre alguma coisa. Enfim, não sei qual que é a ideia dele. Mas eu acho que é Enes Lobby, não sei. Posso estar falando abobrinha. Mas aquela portão lá parece muito o portão, acho que da Justiça. Não sei. Mas parece bastante. E, bom, aqui, né, em cima, essas coisas são meio desnecessárias. Mas aqui é uma coisa que eu achei bem interessante. Porque tem um cara em específico que tá desenvolvendo a Doug. Tá desenvolvendo, pelo menos, as animações. Que é o Altermic. Não sei como é que fala. Mas o Twitter dele é Junior5, né? E aqui a gente pode colocar pra poder traduzir esse Twitter dele. E, né, aqui ele tá falando. Às vezes na vida, nós nos envolvemos com coisas que achamos incapazes. Felizmente para nós, este Doug lance é depois do lance de não sei o quê. Mas, mano, aqui a gente já pode mais ou menos ver como é que a Doug vai funcionar. E uma coisa que tá acontecendo muito aqui no Blox Fridge é que eles estão atualizando todas as frutas. Tudo, tudo, tudo. O jogo está ficando mais bonito. Então a Doug não poderia ficar de fora. Eu acho que logo, logo eles vão começar a reestilizar as frutas. Na verdade, isso já tá acontecendo. E eu vou mostrar pra vocês. Mas, ó. Isso daqui é a animação que nós temos na Doug. Onde tem esses espinhas, essas coisas que ficam em volta de você. Agora eu não sei o porquê isso acontece. Eu não sei se isso é alguma habilidade, alguma coisa. Mas, ó. Tem essa animação que, mano, ficou muito fluida, muito bonita. Fica envolvendo você ali, tipo, de uma maneira bem legal. E a gente já começa a ver spoilers, né? E, obviamente, o nome do personagem tá escrito ali, Doug Awakenet. Né? Que é, tipo, Doug despertada. Enfim, mano, parece meio aleatório que tem hora que... Tem hora que o espinho vai pra algum... É, os espinhos ficam mudando. Agora, o que que é isso daqui? Eu não sei. Eu não sei se é um ataque que você faz em uma pessoa. Se fica em você. Enfim, isso é algo que eu não sei. Até porque, mano, eu nunca vi o usuário da Doug. Acho que é o Katakuri. Eu acho que é assim o nome dele. Posso estar falando errado. Se eu estiver falando errado, me perdoa. Me perdoa, porque eu não vi ainda ele no One Piece, então, né? Mas pode ser, né? Que seja um ataque. Enfim, comentem aí o que vocês acham que é. E, bom, outra coisa aqui é que já foi revelado que nós teremos a nova Seabiste, né, mano? E quando eu falo pra vocês que existem vários bugs e eles precisam testar, porque imagina, mano, eles lançam, tipo assim, ah, toda semana tem atualização do Blockswitch, mas eu te garanto que, primeiro, eles vão atualizar pouca coisa e, segundo, vai atualizar tudo cagado. E, velho, aqui temos as novas Hydras, né? Que estão bem bonitas, porque como eu falei pra vocês, eles estão querendo elevar o nível do jogo, deixar o jogo mais bonito. Por um lado é bom e por um lado é ruim. Porque é bom, porque a gente vai ter um jogo mais bonito. Por que é ruim? Tem muita gente que joga pelo celular e se começar a deixar o jogo muito bonito, talvez não rode. Mas eles têm aquele fast mode aonde fica mais leve, pra celular mais leve, então, tipo assim, né, mano? Eu acredito que vai. E aqui a gente já vê alguns bugs que, primeiramente, ela tá com os olhos todos saltados. Então, por isso que eu falo que eles testam bastante, porque, né, tá desse jeito. E nós temos isso daqui... E, mano, não sei o que é isso. Era pra ser uma ceabiste, né? Era só pra ser. Mas continuamos aqui. A gente tem agora algumas características, algumas curiosidades, né, sobre o Bloxfrit. Então, a gente pode ver aqui. Eu vou traduzir. Isso daqui eu já vi, tá? Ele, basicamente, ele tá falando que esse daqui foi o primeiro NPC, ó. A casinha de cachorro foi o primeiro NPC adicionado no jogo. A razão de ter tantas opções de diálogo foi pra testar o sistema de diálogo. Então, eles usaram essa casinha de cachorro pra poder testar e foi o primeiro NPC que eles colocaram no jogo. Tá aí, mano. Uma curiosidade pra você, que talvez você não sabia, sobre o Bloxfrit. Deixa eu ver se tem mais outras aqui que eles colocaram. Isso daqui foi um evento que ele fez, onde ele deu algumas Dark Blades. aqui foi sobre, falando sobre o evento ter encerrado. Outra coisa também, uma segunda coisa... Isso é engraçado, mano. Isso se desse pra fazer hoje em dia, seria muito engraçado, ó. Quando o jogo foi lançado, você conseguia reunir os NPCs em seu barco como chefes. Este bug foi corrigido logo depois. Mano, a gente vê aqui que tem o Shanks. Mano, tem o... Aqui a gente tem um Doflamingo, cara. Mano, olha pra você ver. Até nessa época, não tinha essa questão de copyright. Então, tipo assim, o Doflamingo era muito parecido. Todos os personagens eram muito parecidos. O Enel era, mano, idêntico. O Fishman Jones, né? Eu não sei quem que é, mas... Fishman Jones. A gente também tem ali o Admiral, né? O Magma, né? Que é o usuário da Magma. Não sei quem que é, não conheço, mas... Enfim. Tem ali o Iceper. Acho que é assim que fala. Que ele é lá do arco de... De Skypie, olha lá. Que ele é do... Do quem subiu da ilha lá, mano. Agora eu não vou lembrar... Falar do povo lá. Mas... Né? Tem o Iceper aí. Temos o Shanks Doflamingo. Mano, imagina, velho. Você tá andando do nada de boa. E tem um cara andando com todos os bosses do jogo. Tipo, engraçadaço, né? Enfim, mas eles removeram e também não faz sentido, né? Outra coisa aqui que a gente, né? Isso aqui não foi revelado pra vocês. Mas, ó. A Doug ainda está em processo. E, cara, mano. Simplesmente tá muito lindo isso daqui. Eu tô muito ansioso. Essas imagens que vêm pra gente. Meu amigo, tá uma coisa assim que eu não consigo opinar. Tá sensacional. Sensacional. Tá coisa mais linda. Tá muito linda. Bom, continuamos aqui. Agora a gente tem o trailer que teve, né? Aqui mais um evento sobre, né? Um negócio falando sobre o evento. Aqui é uma coisa que eu achei legal, né? Porque como eles têm um servidor deles de teste. Isso daqui foi uma batalha que eles fizeram. E, mano, olha o tanto de ataque. Eles conseguem spamar os ataques. Olha isso daqui, velho. Tipo, chega a ser bizarro, né? Porque eles conseguem fazer do jeito que eles querem. Mas... Mano, olha isso, velho. Olha isso. O tanto de habilidade que eles... Mano, imagina. Eles... Por um dia eles fazem um negócio onde você, tipo, pode fazer essas mesmas coisas. Eu acho que a gente ia quebrar o servidor, né, mano? Porque a gente é assim. A gente que é brasileiro, a gente consegue, né? E, ó. Ele tem até uma tag ali, tipo, num... Num negocinho. Mas, ó. Isso daqui foi só uma batalha. Nada demais. Aqui não tem nada de segredo. É só apenas pra... Pra revelar as coisas. Aqui... É... Isso daqui provavelmente é uma das brincadeiras, né? Que eles fizeram também. Não tem nada de mais. Ahn... Ó. Outra coisa aqui que nós podemos falar que eles estão... Como eu disse, eles estão mudando as coisas, né? E aqui vocês podem ver, ó. Finalmente decidiram renovar o efeito Z da Dark Blade, né? Então, tipo assim, ó. Esse daqui é o... É, ó. Esse daqui é o Z da Dark Blade, mano. Então, como eu tô falando pra vocês, eles estão mudando aos poucos as coisas. E esse daqui é o... Provavelmente é o novo efeito que vai ser adicionado da Dark Blade. Ainda não foi adicionado. Mas vai ser novo efeito. Tecla Z. Muito da hora. Continuamos aqui também, mano. O que... A gente tem mais... O que eu tinha dito pra vocês, né? É... A Ice Despertada vai ter uma nova... Meio que... Não vai mudar muito a animação. Mas ela tem mais espinhos, tá, gente? É... Ó. Ela... Mano, tá muito bonita isso daqui. Então, tipo assim. Eles estão dando uma atenção pras frutas que já saíram. E, cara. Olha isso daqui, véi. Mano. Tipo assim. Dá um tchana na fruta. Mano. É um pequeno detalhe. Mas que ficou muito legal. Então, eles vão também trazer isso da Ice, né? Eles falaram aqui, ó. Despertar da gelo receberá um novo efeito de explosão na próxima atualização. Bem como buffs de velocidade nas habilidades C e V. Então, né? A Ice vai ficar mais forte. E vocês viram que ela tá mais legal. E... Aqui pra cima. É... Temos mais coisas, como eu falei pra vocês, ó. A próxima atualização incluirá correções de compensação de ping. Que devem permitir que os jogadores com ping mais altos compitam em pé de igualdade contra os jogadores. Então, tipo assim. Aquele que é mais lagado não vai ter mais tanto problema. Outra coisa também que eu achei bem legal é que eles vão mudar o jeito que você vê o dano. O dano vai aparecer bem grande aqui do lado da tela. E isso é bom, mano. Porque, às vezes, a gente tem dificuldade em ver o dano. Então, tipo assim, ó. Isso daqui, ele tá combando. Então, nesse combo que ele deu, ele tirou 7 mil de dano. E, cara. Pra gente poder ver isso. Isso vai ser... Olha, 12 mil. Nossa senhora. 13? Meu Deus. 16. Combo. Combo bonito. Então, assim, né, mano. Vai ser bem legal pra gente poder testar os combos e ver as coisas. E isso é muito bom, mano. Porque, cara. De verdade. Tava faltando isso. Foi muito bom que eles fizeram isso. E vai ter um sistema meio que de combo. Onde vai aparecer ali o dano total que você vai dar. E aqui, né. Também. O movimento da Darkman também receberá uma ligeira reformulação. Então, tipo assim, né. Aqui a gente já vê algumas coisas que estão acontecendo. É só esperar. É só aguardar. E aqui a gente também tem o Twitter do... Do... Outemic. Mas, basicamente, o Hippie Indra repostou tudo. É... Então, né, mano. Aqui a gente tem mais uma... Uma... Um spoilerzinha da... Da animação do... Da Doug, né. Deixa eu ver se essa daqui tem mais alguma coisinha específica. Não. Eu acho que é só isso, mano. Era essas as coisas que eu queria trazer pra vocês. Era isso que eu queria mostrar. Conversar. Tem muitas curiosidades. Muitas coisas. Eu acredito que talvez muitos de vocês não conheciam sobre isso. Então, mas agora vocês estão mais cientes sobre as coisas. Novidades teremos. Teremos que aguardar. E aí, família. É isso. Eu espero que tenham gostado. Deixa aquele likezão pra fortalecer. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.